Deve que tenha na região de Sorocaba umas 30, 40 cervejarias articinais? Na região 30. Vocês tem contato? Vocês tem um grupo, uma associação? Alguma maneira de... ou é cada um por si? Tem uma associação, na verdade tem duas associações. Tem uma rota cervejeira sendo formada em Sorocaba. Tem muita proximidade, a gente conhece a maioria das cervejarias, os donos das cervejarias, os cervejeiros. Porque apesar de ter tanta cervejaria artesanal aqui, tem poucos eventos de cerveja em Sorocaba. Não eu que estou... Não, tem pouco, mas também a gente... Talvez individual, vejo que a Burg, mas eles fazem alguma coisa lá, a Holmberg faz alguma coisa ali e tal. Existe muito na cervejaria, eu lembro. Já teve um tempo atrás, eu até fui num evento de cervejeira agora que eu lembrei, no Monteiro Lobato, tem até um show do Ira. É verdade, é verdade. Foi em Oktoberfest. É que a gente ficou dois anos sob pandemia, né cara? É isso que eu ia falar, na verdade. Então assim, a memória nossa recente é que não tem nada, né? Entendi, mas existe esse movimento? Sim, no shopping teve vários eventos. Lá no terraço. Já fui também nesse aí agora. Sim, sim, sim. É que parece que faz tempo, né? É que a gente bebe e esquece, né? Eu acho que já tomei bastante artesanal, viu? É por isso que eu não tomo voz de cansa. Amnésia. Passou dois anos, né? A gente passou dois anos, né? Então a gente não lembra muita coisa, infelizmente dois anos. E também tem muita... E afetou a venda pra vocês? Ou vendeu mais? Na verdade, a gente abriu a primeira pandemia. Vocês são recentes, né? A gente começou a vender em fevereiro. A gente não sabe o que é o mercado nosso de venda sem a pandemia. Nem antes de pandemia é, tipo, não sei o que é. A gente não sabe como que é. Não sabe. E na verdade a... Mas ouvindo assim, diz que foi bem ruim uma época. Alguns SKUs vendendo mais como lata. O que você possa dizer melhor. Não, pra nós foi zero, né? Pra nós fechou. Fechou tudo. Inclusive era um dos temas que eu ia trazer. Como é que foi, né? Tipo, pandemia... Não, foi terrível. A pandemia foi terrível. Não foi, né? É isso que eu falava. É, porque... Mas, cara, olha só que loucura. Você tava falando que vocês abriam na pandemia. Eu tenho lá... Tem o Madá, que é uma balada. Uma balada. E agora a gente tem o Quintal, que é um bar. A gente só abriu o Quintal porque fechou o Madá na pandemia. E eu, o Lucas, meu sócio... Falei, o que nós vamos fazer? Até eu brinco com ele assim. Ele falou assim, puta, vamos botar uma churrasqueira aqui, botar um chope e tal. Falei, ah, legal, vamos fazer. E começou a obra e tal, construir e tal. Falei, ô sócio, você mandou aquela planilha lá de custo da obra e tal, mas estourou o orçamento? Falei, não, sócio. Tá certo. O que tá na planilha, tá certo. É que tinha as coisas que não estavam na planilha. Só um detalhe. Só um detalhe. Então, foi um bar super legal, descontraído, com carnes. Até você tá falando bastante de harmonização. Acho que é bem legal a gente até pensar em desenvolver alguma coisa. Certeza. Pra ter a cerveja artesanal lá, né? Então, por conta da pandemia, hoje a gente tem o Madá que voltou. Graças a Deus. E tem agora o quintal também. Então, uma coisa acabou sendo positiva. Todo esse processo negativo que aconteceu. Reinventou a roda, né? Reinventou a roda. Do limão, você tem que fazer a limonada. E ali era uma área que vocês não utilizavam antes, né? Não utilizavam. Era uma área de serviço. Parava o meu carro, do meu sócio, lia, às vezes o músico que ia tocar, enfim. É verdade. É atrás, né? É atrás, é atrás. É atrás, é atrás. E tá legal. Então, tá fácil. Você viu? Duas cervejas escuras com tonalidades de pretos diferentes. Você viu? A base é totalmente diferente uma da outra. O gosto é totalmente diferente. Uma é mais... Mais preta. Mais preta. É outra é mais amarronzada um pouco. É. Um marrom profundo, né? Vai ser naquele povo que fica falando fúcsia. É fúcsia aí. Foi uma promocação. Essa é bem mais café, né? Essa já é de aroma. Bem mais café. Porque vai café de verdade aí. Café em grão mesmo. E é um café assim, que a gente comprou sem perguntar o preço. Depois, na hora de pagar, a gente descobriu que era 150 conto o quilo. Ô louco. Vai, Messa, vai. É isso aí. Dá isso aí. Você tem maneira de falar, é meu. É meu, é seu, então. Ponto. Dá dois quilos. Beleza. Tá aqui, ó. Porra, velho. Só dá dois quilos. Tá aí a conta dos dois quilos, bonito. Quanto custa em média a cerveja de vocês pro consumidor? Essa aqui saiu a 35 a lata. Mas e se o preço é de vocês ou pro consumidor? Pro consumidor. Pro consumidor. Ah, pro consumidor já. E ainda tá, tipo... Pô, mas eu acabei de falar. É, não, exato. 150 conto o quilo do café, cara. Existem muitas cervejas. Não, é artesanal. É um processo. É que a gente tem vários... Tem um pessoal de entrada da cerveja artesanal, né? E tem o pessoal que a gente... Eu não gosto muito, mas assim, a gente chama de high-end, que é o pessoal de um nível um pouco acima, né? Que traz uma coisa diferente. Comprar rótulo atrás de rótulo, né? Que é o que mexe com o sazonal, que mexe com o ingrediente completamente diferente, que nem vocês, tá? Não sei o quê. Que, meu, imagina. E tem qualidade. Qualidade de lupro, qualidade de malte. Tem também? Tem também. E algumas latas chegam a custar 50 reais, 60 reais. Eu acho isso meio desaforo, na verdade. 60 reais uma lata. Tipo, sabe, pô, tudo bem. A gente entende, mas eu acho que isso acaba tornando o movimento da cerveja artesanal muito parecido com o vinho. Parece que a gente tá querendo elitizar a coisa. Eu não vou falar que não vale a pena. É que eu acho que tem cervejas que vão valer a pena, sim. Vale a pena pagar 60 conto numa lata. Ou até mais. Até mais. A gente já pagou mais. Eu já paguei mais em garrafa também. Não tem dúvida. Pagar 50 conto numa IPA, é isso. É isso que eu ia falar. Eu acho que o movimento do pessoal tá... Mas ok, mas assim, a gente sabe que a quantidade de lúpulo que... E ele é dolarizado ainda. E é dolarizado. Então, assim, é muito mais caro. Vou dar um exemplo, né? Mas é importado? Não é importado. Não tem. Tem, mas é muito recente. O grande volume vem de fora. É assim, então assim, a quantidade de lúpulo que a galera usa é surreal. E aí tem o Seal Hopes, tem não sei o que, não tem... Aí tem outro lúpulo, não sei o que. Eu não conheço muito de lúpulo porque eu não estudei profundamente lúpulo. Porque as nossas cervejas não é o lúpulo. A estrela. Ela é a base, pessoal. O lúpulo é a base. A base é o malte. Na verdade, o lúpulo... O lúpulo é o equilíbrio. Aqui do negócio. É para não ficar tão doce. É para trazer um pouco de... A gente não tem um lúpulo básico nosso aqui para usar mais goles. Dry Hoping a gente não faz. Faz só na saúde para... A gente tem um lúpulo aqui também. Conhece o lúpulo? Não. Estava curioso aqui. Prazer. Tentando imaginar o que é lúpulo, cara. Só não coma. Esse é o paletizado, na verdade, que é um papel ensadinho. Parece ração. É, parece. Olha o aroma. Esse é o citra. É o citra. Nossa, é gostoso. É cheiroso. Ele é muito cheiroso, com certeza. As ipas fazem muito isso, né? Muito esse, é. É isso aí. É isso aí. O lúpulo também é importado, hein? Sim. Lúpulo, sim. Estados Unidos, Austrália... Europa. É o que que é lúpulo? É uma flor. Ah, é uma flor. É uma flor. Uma flor. Quer sentir ou não? Obrigado. Conhece bem. Conhece bem. Nem faz ipa. Eu gosto de ipa, gente. Eu adoro ipa. Eu, assim, eu tomo ipa. Então, mas aí que tá, eu acho... Mais do mesmo, seria isso. É, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que mais do mesmo, não. Eu acho que tem bastante gente fazendo muita coisa boa. Mas eu acho que o pessoal também está muito focado na ipa. Mas é porque ela... Olha, por exemplo, vamos voltar no que eu não entendo nada de artesanal. Você perguntou se eu tinha ipa. É, porque ela é mais... É o nome, né? É a mais comercial das artesanalis. É, lógico, é. Entendeu? Ela caiu no gosto do brasileiro. E aí tem a ipa, né? Tem as ipas convencionais, que elas são as best costas, as classic ripas. E tem as new Englands, né? As new Englands. Que você tem zero amargor, menos amargor que isso aqui. E sabor e aroma de lúpulo a dar umas horas, entendeu? Aí o que acontece? Aí é muito caro. É realmente muito caro. E vai muito lúpulo. A gente fez uma lá pra testar a nossa técnica de dry hoping e tal. Nossa senhora. É assim, você colocou... Era um tanquinho de 150 litros lá pra testar. Eu tirei 60 litros, 70 litros de cerveja. Porque 30% da cerveja foi pra lúpulo. Lúpulo é suga. Ah, ele suga? Suga. É, a perda é muito grande. É muito grande. É uma cerveja dessa. É muito grande. Imagina eu fazendo 300 litros de cerveja, 30% de purga. Olha o que desespero. Mas não tem o que fazer. É isso. Tem o público, né? Tem o público. Eu particularmente não gasto 60 reais numa lata de neipa, né? New England de ipa, não sei o que. Prefiro mil vezes gastar 70 numa belga do que gastar 60 reais numa lata. Eu acho que você não só fez esse programa pra tomar cerveja, cara. Porque da mesma forma que fala pra mim... Mas você tá tomando... Você tá trabalhando, mas você tá tomando... Desculpa se eu posso beber no meu trabalho? Não, 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 não. Você faz barriga, né? Olha, assim, eu fui convidada, tá? Não foi ideia minha esse programa. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Eu não posso fazer nada. É que eu posso beber no seu trabalho. Porque não beber, né? Não posso fazer nada. E daí também no cerveja box a gente também tem que tecustar, entendeu? Então a gente tem uma vida muito difícil nessa parte. Ainda mais que sexta-feira, né? Também. É sexto.